Baby, I'm dancing in the dark, but I'm going to start with you between my arms, baby, I'm going to cross, listen to our favorite song. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, depois dessa minha super dança com a Mília, que a Mília até fugiu da minha dança. Ela acho que ela não gostou muito não da minha dança, a gente até fugiu. Luluca, mas o que você está usando esse cachecol aí, menina doida? O que foi essa dança e o que vocês vão fazer hoje? Hoje nós iremos passar a noite. Passar a noite na sala de TV da minha casa. Como todo o resto da nossa casa, basicamente, a sala não está acabada. A gente pode ver até que tem uns fios pendurados no teto, né, gente? Gente, já está muito boa, já dá para usar, dá para deitar, ficar no sofá, assistir uma TV. Então vamos ver se dá para passar a noite aqui, né, gente? Está dormindo, Luluca? Espera aí, né? É um desafio. Se fosse só dormir aqui, seria fácil, né? Passar a noite acordada na sala de TV, mami. Não vai poder dormir. Pode sair da sala de TV? Pode. Pode subir as escadas para ir dormir no seu quarto? O máximo é sair, dar uma andada, ir lá na cozinha, comer alguma coisinha, voltar. E dormir? Uh, uh, não vou dormir, não vou dormir. Mami, espera aí. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ah! Tá me seguindo? Só um pouquinho. Lembra daquela trend lá que tinha no TikTok? Lembra daquela trend que tinha no TikTok? Aquela... Nobody, nobody. Senhora. Ô, senhora. Essa você sabe, né, mami? Senhora. Senhora, você... Senhora! Como é que abre essa porta, mami? Senhora? Senhora? Gente, é a risada da minha mãe! Ui! Consegui... Consegui o meu bem. Senhora? Eu não tô te entendendo, senhora. Ô, gente! Parece... Parece uma boladinha deitar no chão. Nossa, que cheiro meio ruim. Então, se eu ver... Você tem que soltar por ela. É ou não? É a Mili. Então, nós já trouxemos a coberta. Porque tá prometendo fazer muito frio essa noite. Let it go! É muito assim, ó. Gente, quanta facilidade pra gravar, hein, mami? Será que tá gravando? Ah, não. Mami, eu tô achando que não, miga. Era lá. Vendo uma coisa ali, eu estou tendo uma ideia. O que que você tá tendo uma ideia? Menina, será que tem ideia? Nossa, que qualidade ruim! Gente! O que que tá acontecendo? Ô, mami, deixa uma ideia, deixa uma ideia. Pera aí. Continue a música... Nossa, meu cobertor! Continue a música... Tá graviceirada. Vem aqui do meu lado. Ô, gente, a minha mãe tá muito doida. Ô, mami, o que que você... Ô, mami, você tá bem, miga? Você é algo assim, é tudo pra mim, é mais. Que eu esperava, baby, sou feliz, agora... Tá bom. É hoje, é hoje, hoje. Eu tenho uma proposta. Não, mas eu ainda não tinha parado. Eu ainda não tinha parado de cantar! Preparem-se... Estreia do filme. Ai, que susto! As descabeladas! Qual é a trilha sonora do filme, mami? Prepara, que agora vem elas, as descabeladas, que jogam os cabelos na cara. Galopeira, não para de galopar. Gente, nem ela sabe a música! Tá, de novo? Não, é a coberta que nem ela sabe! Você canta a música e nem você sabe a música? Deita aqui no cobertor de pulpa! Não! Lá está ela, gente! Coberta com cobertor de pulpa! Isso é calma! É o... Mocê! Ok, mano. Ok, e lolo? Gente, foi você? Eu não. Mas esse é o tamanho de... Não é o tamanho da minha mão, é? É. Acho que esse é só o tamanho da sua unha. O quê? Ah, não sei não. Meio estranho. A minha não é, ó. Então é do meu look a pai, né? Só pode ser. Será, mami? Mais fina desse jeito? Que medo, menina. Quem será que colocou essa mão aí? Foi o Avatar World. Foi o Avatar World. Gente, a Luluca tá aqui brigando comigo porque eu não posso. Ela roubou meu celular e tá postando no TikTok. Ela tá postando meus rascunhos. Gente, é porque eu tô falando pra minha mãe que ela tem que postar mais no Instagram e no TikTok. Nossa, tá me cortando do vídeo. Gente, ela tá postando meus rascunhos. Eu tô com medo. Não, mas esse é fofo, mami. Se vocês quiserem ver, deem uma passadinha lá no meu TikTok e no da minha mãe. O meu é www.luluca.com.br e o da minha mãe é marcele__luluca. Oh, que bonitinho. A gente tá ensaiando uma dancinha também, né, Lu? Vamos ensaiar? Vamos ensaiar, mami. Esse é o hit, miga, mas vai dar pra não estar de começo? Dá, claro, sempre dá. Esse é o hit da menina que vai pra periferia. Arrasta na minha porque ela quer jogar. Esse é o hit da menina que vai pra periferia. Arrasta na minha porque ela quer jogar. Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga. Que logo de cara quer se aposentar. Esse é o hit da menina que vai pra periferia. Esse seu golpe da barriga. Corre! Ajeitou a mão? Não, eu errei tudo, gente. Gente, eu que do nada tava vendo o TikTok aqui. Quer dizer, eu tava vendo o TikTok e aí do nada a minha mãe... Ops. E aí do nada a minha mãe começou a recortar as cartas aqui do nosso livrão, gente. Olha isso. Eu vou te fazer um desafio muito desafiador, mami. Qual é o desafio? Tenta adivinhar qual que é a palavra... Ó, não olha. Qual que é a palavra que está na parte do animal, que está escrito nessa carta aqui. Tenta adivinhar, mami. Pensa nela, Luluca. Tô pensando, ó. Nascei. Qual que é? Pata. Ah! Como assim? Ai, gente. Transição de pensamento. Ah, não, mami. Como assim? Como que você acertou? Não, fala a verdade, mami. Eu tenho o poder da mente. Ah, tá. Mentira, é o poder da lente. Porque eu ouvi a hora que... Mas eu pedi pra você fechar o olho. Gente, ela trapaceou. Tem alguém com sono. Quem vai estar primeiro a dormir? Minha mãe, minha mãe, minha mãe. A gente vai começar jogando Quem Sou. Tá, eu já vi. Essa aqui é a da minha mãe, ó. E essa aqui é a minha, tá, gente? Eu começo. Ah! Vai. Tá ao contrário. Eu trabalho com animais? Não. E eu? Não. Eu uso computador pra trabalhar? Usa, será? É... Acho que usa. Usa, usa, usa. O meu emprego é relacionado ao público? Tipo, pessoas e tal? Sim. Sim. Eu trabalho com jogo? Não. Dá pra trabalhar de casa? Não. E o meu? Dá pra trabalhar de casa? Não, eu não sei. Dá, será? Dá pra trabalhar disso de casa? Ah, eu tenho, tipo, um lugar específico que eu trabalho, sim? Não. Eu trabalho em vários lugares? Trabalha. Mas não pode ficar fazendo duas perguntas. Tá, é você, então. Eu trabalho com peças de roupa? Não. Ô, mami, eu... Eu tenho uma roupa específica que eu preciso usar pra trabalhar? Não. É... Eu tenho uniforme? Tem. Tá. Gente, ela tá me dando dica errada, né? Eu não sei. Ó! Parou! Você tá suada. É minha cara oleosa. Você tá grudenta. Eu preciso, tipo, de itens específicos pra usar no meu trabalho? Sim! Mami, meu emprego envolve mato? Eu sou bombeira! Não, mami! Eu sou jur... Jur... Jurássica? Juíza! Juíza de futebol? Não, mami, que passei no martelo. Não, e essa tem uniforme, né, menina? Tem? Tem. Ah! Eu sou youtuber! Eu sou médica. Não. Mami, se eu sou fazedora de games? Mami, vou falar a inicial do seu. Hã? É C. Fala a inicial do meu. É C. C? Cozinheira! Não. Eu sou chefe! Não! Mami, eu uso um telescópio pra trabalhar? Não. Uso um computador? Usa. Eu uso um martelo? Thor, virou o Thor. Olha lá, gente! Eu sou a Thora. Tem o Thor, entendeu, gente? Olha lá, o martelo. Eu uso uma câmera? Usa. Eu sou cinegrafista! Eu sou cinegrafista! Mami, você usa uma coisa pra trabalhar? Que é um tubo. Mami! Cinema! Mami, sim! Cientista! Ah! Finalmente, Mami! Gente, são três e meia da manhã, paramos um pouco de jogar e olha ali. Tô só cochilante. Que susto! Que susto! Tô dormindo! Tô só descansando os olhos. Aham, sei! Olha lá, ó! E agora, Mami? Balada? Balada, Mami? Não? Mas, gente, peguei meu flagra de novo. Até abriu o olho quando eu comecei a gravar. Mami, eu tô te vendo, tá? Eu também. Gente, só nesse tempo que a gente ficou aqui e a minha espinha cresceu, Mami, na testa. É, uma noite inteira, né? Passamos a noite e a espinha cresceu. Olha o título de vídeo. Passamos a noite acordadas e a minha espinha cresceu e explodiu na cara de todo mundo. Que nojo! Gente, ela fica inventando as coisas. Ela dormiu, gente! Ela ouve qualquer barulho, sente qualquer cheiro e fala... E eu soltei pôr. Mas, gente, deu pra ouvir assim! Deu pra ouvir assim no ponto do vídeo. Como é que é que eu tinha falado naquela hora? Eu não posso ter fome tanta. Ihhh... Acho que alguém vai dormir. Vamos agora sair em silêncio, porque tá todo mundo dormindo já, né? Meu pai... O que a gente vai fazer pra comer, Mami? Por que você tá com vontade, Lulu? Não faço ideia, Mami. Mesmo, mesmo. Queria fazer uma pipoquinha, mas o barulho que ia fazer ia acordar todo mundo aí, Mami. Gente, achei um lanchinho da noite perfeito. Olha aqui, gente. Uma bolachinha. Eu adoro essa bolacha com recheio de morango, ó. E dá noninho. Não é o dia do rosa, mas eu adoro coisas de morango. Mesmo se fosse o dia do rosa, eu ia me dar muito bem, né, gente? Mas, bom, essa bolacha não é rosa, né? Mas o recheio é. É, o recheio dela é. Estou super bem... Eita, até travou a minha... Minha... E agora, Mami, o que a gente vai fazer pra tentar não dormir? Porque agora eu até comi. Já tá me batendo um sono. O que você acha da gente tentar ver um filme? Mas, assim, um filme, Mami, bem agitado pra você não dormir, Mami. Gente, eu tô achando que ela quer ganhar de mim. Por isso que ela tá propondo um filme, gente. Porque eu começo a ver o filme, ó. Declaro que se alguém dormir, acaba o desafio. Não, eu não vou dormir, galera. Vamos assistir aqui agora o filminho que a gente escolheu, então. Olha lá, minha mãe. Gente, ela ficou, ela apagou a luz. Agora, agora, vai ficar difícil pra mim. Vamos assistir aqui o filme, então. E a gente já conta pra vocês o que a gente achou do filme, então. Né, Mami? Alguns momentos depois... Tem alguém que dormiu. Alguém perdeu o desafio. Perdeu. Não! Mami, acho que você também dormiu, né? Sim, gente. Pra falar a verdade, eu também dormi. Eu não aguentei. O filme acabou. Eu não vi nada. Não vi nada também, gente. Quatro e meia, Mami. É, Luluca. Quatro e trinta e quatro, para ser específica. A gente pode dizer que a gente passou a noite? Mami, a gente passou um bom tempo acordadas, mas aí depois a gente dormiu vendo o filme, né? Eu acho que passamos a noite, Luluca, porque quatro e trinta e quatro já tem gente acordando pra trabalhar. Então eu acho que a noite nós passamos, a madrugada não. Coloquem aqui nos comentários se vocês acham que conseguimos passar a noite acordadas ou se perdemos o desafio, né, gente? E agora a gente vai... Oxi, ficou verde a tela, menina. E agora, então, nós vamos tomar um banhinho e dormir nas nossas camas, né, Mami? Não no sofá. Vamos tentar, então, dormir mesmo aqui outro dia, Mami? Você tem que tentar passar a acordada? Eu tenho uma ideia, hein? O quê? Eu não vou contar agora. Nossa, gente. Se vocês quiserem saber, deixem muitos likes e se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui. E, olha lá, gente, já dormiu de novo e dormiu sorrindo. Eita, como é feliz. Eita, como é feliz. Ela é muito... Sabe o que a minha mãe é? Ela é uma menina risonha. Ela ri e sonha. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.